E como são... FaZeClaim VS PEN, PEN é Brasil E PEN vem de Nittonzinho, PKL, Nex, Hardzão e ele, Piguzera Brasil Brasil Vambora velho E a Vaziclame vem de Rain. Broke Twist. Rops e Kerrigan. Já tá na roda, hein? Ah, Kerrigan não faz isso contra nós, Kerrigan. Não faz isso contra nós. Olha lá, não faz isso contra nós. Que isso, velho? Ele vai matar. É o lugar proibido. É o lugar proibido, ó. É o lugar proibido. 10 segundos. É ganhar do Rops. Ai. Ah, era o lugar... Ah, 4x2. Que abalo. O lugar proibido foi defuso. Quer dizer, ou 2x0 nós, né? Ou 2x0 nós. Hum, já foi a melhor arma do jogo. Na mão do Rain. O Biguzera devolve. Kerrigan devolve também. Tão beitando. Hardzão. Calma. É aproveitar disso. Ele tá olhando ali, mas tá olhando lá também. Ó. Toma. É isso, ó. Ó. Caramba. Já tá bem adiantado. Ó o Nitton. Não pode arrastir. Beleza, Nitton. Tô falando, velho. Ô. O pistol já era nosso. E o primeiro armado, teoricamente, aqui é nosso. Ó. Aí foi avançar lá atrás, velho. Ai, meu coração. Toma, marreco. Beleza. Olha aí, ó. Nossa. Ficou boa a trade. Ficou boa a trade. Legal. Calma. Biguzera ali. 92 de dano tomou, né? Ficou com 8 de HP. Saiu com a AW. Eles tão recuando do bombear. E vem, ó. É agora. O Hobbs vai ter que encaixar aquela lá, ó. É aquela lá, ó. Isso. Já, ó. Aquela lá. Ah, é nossa. Já tomou ali. Ai, aí o Nex foi ganhar espaço. Acabou o hardzão. Trayda. Calma. 2x3, né? C4 tá sendo plantada. Ai, ainda não. A C4 vai girar. Opa. Não saiu a smoke. Agora saiu a smoke. Hum, esse smoke aí, ó. Ai. A C4 passando, ó. Toma. Entrega, Nilby. Olha o rank que ele aprontou. Calma que tem aí, ó. Tá dentro da ligação, PK. Opa. Vai tomar de lado. Beleza. Olha aí. Último round para os senhores apostarem, hein. Bigus. Nossa, o Broke podia dar uma... O Hobbs tá olhando pra ele. O Broke não vai abrir nunca, velho. Tá um cruzadinho. Mas primeiro é treidado. É agora. É agora. Beleza. Calma. Ai. É só... Guarda, guarda essa dobra, Bigu. Opa. Ele foi lá pegar a C4, tá ligado? Mano, eu não entendo esse... Esse... É um instinto, tá ligado? É um instinto do jogador de C4. Sábado e domingo? Toma. Que isso? Opa. Opa. Tem que treinar. Tem que treinar. Beleza. Beleza. Não tá ruim, não, velho. Não tá ruim, não. A C4 ficou. Aí tá ruim. Nossa, o hardzão ganhou um espaço legal, hein? Hardzão ganhou... Opa. Ó. Ai. Pô, é uma AK, hein, velho. Beleza. Pô, uma AK tirou três armas, velho. O 10 termina meia-noite e por aí vai. Eu acho que uma MD3, ela vai de duas a três horas. Tá legal, velho. Tá legal. É que a gente quer muito CS, né? Esse round aqui que não tá legal. 5x3. Olha, ó. Chegaram alastrando, ó. Chegaram alastrando no ROPS, ó. Vazou a ponta aí, ó. Ó. Não vai fugir, não. Não vai fugir, não. Alastrado. Tá aí, ó. 7x3. A gente tem que começar a voltar nesse TR. E talvez é assim, ó. Dando essa alastrada inicial no ROPS. Flash tabelado. Plano aí deu certo, né? Opa. Não vai fugir também, hein? Olha o biguzeiro, hein? O spray colou ali. O twist saiu fazendo muito barulho. O Ren tá avançando. Onde ele tem avançado sempre. Tem mandado bem aí, ó. E agora caiu um de cada vez. Tomou uma molotovada legal. Vai guardar. E aí, ó. Entradia, tá vendo? 5x2. E a gente executou ainda no Bomb B, né? Ó lá. E aí premia. Premiado. O Broke consegue uma kill. Vamos ver. Ele quer mais. Ele tem dinheiro pro próximo round. Tem a W próximo round. Vai guardar. Né? Já está guardando. Um salve pro Slayer. O Milhazedo. O Mateus. O WR. Ó. Biguzeiro. Essa treta inicial aí. Ela tá, ó. Opa. Olha aí. Beleza, Biguze. Que beleza, Biguze. Só que aí caiu o Nex. 4x4. Abriu um pouco de espaço no mapa pra gente trabalhar. E o PKL vem justamente trabalhando aí, ó. Nesse espaço. Já veio e já foi. Ó. O Kerrigan já avisou que tem mais. Estão indo cobrar o Kerrigan. O Kerrigan é cobrado. Cobra também o Twist pra cima do Niton. Ai. Biguzeiro esmoca. Vem a W já junto. O backup tá rápido. Bigu. Bigu. Mais uma, Bigu. Mais uma. Vai ter que... Não tem... Não tem, ó. Ó. Ai. Vazou o cano. Vazou o cano. Vazou a bunda. Ai, velho. 8x4. Valeu. Nossa, velho. Nas madrugadas aí os bichos passam aí até altas horas só jogando retake, velho. Ó. Nex. Nex. Ai. Olha a trade como é boa pro time deles. O hardzão tá girando. O PKL tá numa posição aí interessante. Consegue uma kill. Ó. Olha o hardzão que tava girando. O Rops, esse tatu, tava esperando. Beleza, Niton. Beleza, Niton. Matando. Beleza. 8x5. Dá 6, hein. Não explode, não. Não explodiu. Ó, hardzão tá bem escondido. Hum, caiu o primeiro. Ai, hardzão. Ah, que isso, bicho. Inacredito. Porra, Broke. Nossa, deu tudo errado, velho. Nossa, o que que aconteceu aí, velho? Meu Deus. 10x6. O que que aconteceu nesse round? A gente tinha... Smoke de um lado, flash do outro. Smoke também pra rosquinha. Ó. Olha que beleza, hardzão. Calma, é só o Broke. Beleza. Olha aí, ó. Perdemos dois pistons. Não vou nem pedir pra tirar essa arma. Beleza. Beleza. Ah, 12x7. Tem jogo, hein. Calma. Beleza. Errou o tiro. Ai, o Bigu, ele já tinha ganhado... Beleza, hardzão. Não vamos reclamar. Não tem tempo pra reclamar, não. Vamos manter a calma. 4x3. Ai, comeu a Molotov e o Twist. O Nex tá isolado na Smoke. Não vai ter nem muito o que fazer. O Bomb B deles, C4 plantada, 2x4, guardou, né? Guardou, velho. É pelo menos alguma coisinha pro próximo round. Porque é 14x7. Eu não sei se a gente vai forçar ou se a gente vai entregar o 15, velho. Não tem muito o que fazer, velho. Nossa senhora, velho. Aqui não tem muito o que fazer, velho. Um salve pro Nine. Nine Tail. O Borrachinha. O Fábio. O Boneco. O LDR. O Sulfis William. O Biguzeira devolve. Calma. Ai, aí já foi o Biguzeira. Beleza, beleza. Calma, lembrando. A gente forçou. A gente forçou. Não foi pra entregar o 15, não. Aqui é round de jogo aí. Se a gente ganhar esse round, ainda dá pra sonhar. Ele viu. Ele viu. Ele viu. Ai, ai, ai. Aqui. Aqui dificultou demais. Esse round pra funcionar, precisava dessa killzinha em cima do Rops. 15 barra 11 o Rops aí, né? Nada, nada mal. Quem não tá nada mal também, esse homem aí, Broke, né? 22 kills. O que mais matou, velho. O PK. Tá aí, arma na mão. O Carry Gun. Beleza. É agora. Olha o Broke, olha o Broke. Sobrou só o hardzão de M4. M4 silenciado, um sonho. Vai chegando, ó. Já abriu o scope. Será que o hardzão imagina? Não imagina. 15x7. E não temos dinheiro mais. E um sonho, velho. Niton tá ali de olho, né? Acha que pode ter passado mesmo. Não tenho certeza. Ó. O PKL sai. Caiu o Biguzeira. Caiu o PKL também. Caiu a nossa casa, velho. Nossa, caiu. Calma. Opa. Opa. Ai, calma. 3x2. A B é deles. C4 vai sendo plantada. O Nex não vai fazer a menor ideia aí do Twists. A menor ideia, olha. Toma então, Twists. Vai sacar aí. Caiu o Nex. É só o hardzão com 15 de HP. Quem acredita aí? Nossa. Avançar. Ué, cadê o negócio do... Opa, opa, opa. Que beleza. Eu vou te esperar lá nos 55 e por aí. Já foi na academia então, pô, cão? Fui, velho. Fui, velho. Abre seis horas, velho. Tive que cedão pra conseguir pegar o resto aqui. Cara, e se a gente perder hoje, amanhã é a seis, viu, velho? É, pô, eu vi você falando. Eu tava na academia, eu tava ouvindo. E aí eu vi você falando. Nós estamos lutando pra jogar as nove. É, então, velho. 1x1. 1x1. P.K. e Ropes. P.K. Pô, os caras... É 10 da manhã aqui. Não tem muito. 4 MD3 no dia, né? 4 MD3, é. 2 primeiro dia, é. Pancada de jogo. É legal, velho. P.K. ou Ropes? Cara, esse round aqui tá difícil pro P.K., hein? Cara, ele vai ter que fazer o Ropes aí, ó. Ó, pensar que pode ser das costas e começar... Ó lá, no timing. Ó lá. Ai. Opa. Ai, nossa, ele jogou. Ai, ele jogou. 2x1. Cara, é louco, né? Se ele só fosse... Legal, inclusive, que o Simple falou que provavelmente deve mostrar... Vai morar em Portugal, aí mesmo onde tá sendo a Blast, né? Então, acho que a galera aí, quando tiver o... A nave ou o Simple? Pelo que eu vi da entrevista, o Simple. Eu não sei se é a nave inteira, não. O Simple vai morar em Portugal? É, ele falou que Portugal ou Espanha. Olha aí. Aqui, acabou. Aqui, acabou. Nossa Senhora. Caramba, velho. É, vou até vender esse retake, né? É, vou até vender esse retake. Tão falando que se esse jogo fosse um jogo de futebol, seria Real Madrid contra Vasco, apocão. É isso mesmo? Mas foi um bom jogo, Real Madrid-Vasco, velho. Tá aí, ó. É, velho. Fizemos pistol, mais um. Seis a dois. É, aqui, quem ganha, né? É grupo A. Eu acho que a Pain tira um mapa de quem... Um mapa... Vamos começar com um mapa. Eu acho que dá pra tirar a série de G2 do Vitality, velho. Sim, velho. Opa, Hartzão. Ah, aqui a realidade bateu, rapaziada. Tá seis a dois pros caras. Os caras tão embrasados no momento. Beleza. Esse é um mapa que é o mapa do nove a seis, oito a sete. Então, eu acredito que a Pain vai conseguir fazer pelo menos seis pontinhos e onze. Ó, que isso. Já estavam esperando. Seis a três, vambora, velho. É dezoito e dezenove de junho. O passe do final de semana tá quarenta e cinco euros, Apocão. Tá. E por dia, dezenove euros ali. Dezoito, dezenove. É porque é o balcão um, né? Platéia sentada. Tava setenta e cinco euros. Ah, mano. Eu acho que tá, né? Pô, um evento aí tem meio mil anos, né? Sem ter um evento ali. É, quarenta e cinco, velho. Pô, eu não sei. Tá honesto. Os dois dias, eu acho que tá de boa, velho. Pô, eu não sei, viu, velho. Se adianta ou não, velho. Eu li o schedule aqui, mas eu não consigo entender, velho. Cara, pior que já faz um tempo, mas se eu não me lembro, a Blast, ela tinha tipo um horário que é como se fosse meia hora antes, tipo assim, o jogo tá marcado pras nove e não começa antes das oito e meia, mas pode começar tipo meia hora antes, dependendo do adiantamento. Eu acho que a Blast tinha um rolê desse, velho. Ela tem um rolê que ela adianta, não tanto, não é tipo assim, vamos adiantar pra daqui a quinze minutos, mas eu acho que ela tem um rolê que ela adianta, velho. Mas vamos ver. Talvez eu esteja enganado. 10 a 5 mais o pistol, tem jogo? Dá pra sonhar, Pocão. 10 a 5 mais o pistol, pelo menos a gente embaça um pouquinho os caras. Meu Deus, o Broke adora, esses jogadores aí, cartas 199, adora fazer esse tipo de jogado na gente. Ele vai subir em cima dessa smoke e dar o pique, ó. Beleza! Ai, 10 a 4. Se lascando e na última MD3 ela é gigantesca. É sempre assim, velho. É sempre assim. Nitton. Opa! Olha o 10 a 5 aí. Porra, com essa notícia aqui a Pain vai trazer esse jogo. Sim. Dá nele. Ai, ai não. O Broke já tá a carta ceia, Pocão? É, então tá chegando, né? Tá chegando? É, depois desse MDalas dá pra manter ele aí no... Vamos ver, cara, esse... Esse Simpl versus Broke aí. Porra, os dois mataram o cego. 11 a 4. Olha. Vambora. Face 11, Pen 4. Nós estamos de terra. É achar um pistol, velho. Um pistol. Pra nação brasileira acreditar. Pelo rato feliz. Ai. Caiu, Bigu. Beleza. Tem que levar o Bigu Kerrigan. Tem que levar... Beleza. B é nossa. Nice, guys. Tom has been inundated. Oxi. 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 Beleza. Beleza, o X1. Opa. Que isso, hardzão? Nice, garoto. Que beleza, hein? Nice. Nice. A gente ganhou o pistol do primeiro tempo, ganhou o pistol do segundo tempo. O Nitton já foi, o hardzão tá com 3 de HP. Nossa. O que foi, velho? Aqui foi, velho. Ou dá. 3x5. Vai pra alguém do chat aí que eu não tô muito esperançoso nesse round, não. Cês me desculpem, velho. Já tem torcedor aqui chegando. Fala que veio pro jogo da G2, apocão. Nossa. É, vai ter que... Começa por aí, ó. Começa levando o Rain ficando com 100 de vida. O tiro no peito, ele acerta. Ó lá. Umzinho, ele acerta. Tá. É agora. Ai. Beleza. Beleza, Hopes. Ai, era o hardzão com pouca vida. Nossa, tomou o HS ainda, o último tiro. Planta. Planta. Garante explante, garoto. Beleza. Vai plantar. Bora, PK. Briga no HS. É o carry gun. Ai, carry gun. Não faz isso comigo. Cara, é de Mach 10. Não é possível, velho. Essa é a maior prova, velho. Broke? Que isso, Broke? Caraca. Meu amigo. É, Apocão. 17. 16 a 7, né? O primeiro mapa. E 16. Aqui, né? Vai ficar 14 a 5. Eco nosso. Vai chegar no 15 a 5. Eu vou falar. Hoje, jogar contra esse time da face e mandar bem, tirar a mapa, é pra poucos times do mundo, velho. PK. Dois, off, talit, valendo, playoff. Exatamente, exatamente. Aí, ó. Deu uma travadinha aqui de leve. Ué, 40, 39, 38. É, não. O meu foi um pouquinho pra trás, velho. Vai falando aí, vai falando aí que... 31. 34, 33, 32. Peraí que acabou o round aqui. Ah, beleza, cara. Correr 3 e matar o 2 já é nosso. Um, Broke. Broke. Hopes. Hopes. Meu Deus, ele matou. Ai, não vai dar pra plantar. 16 a 6. Olha. Valeu, né? Valeu, esqueci. Valeu.